O CD mais esperado do momento Uma mega produção para curtir a todo volume Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Este é o CD, Clube VW Clube VW Clube VW Ipiranga do Norte, Mato Grosso Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o touro gatona E um forte abraço aos nossos parceiros Amaral, Alemão, Tico, Everson Tocolini e Cauã Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Clube VW Hoje quem tá tocando é o tal do GBR Na revida putaria É você daqui sobe descendo Na revida putaria Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade DJ, Iago Bala Sacudindo a concorrência Tô te observando Tô te observando Tô te observando Tô te observando Apoio Conveniência do chefe Tô te observando Nova Tô te vendo Rebola Tchereca que vai no chão Este é o CD Clube VW Clube VW Tchereca que vai no chão Aba pra lá É pra co DJ, Iago Bala Iago Bala Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar E aí, aí, chega aqui, encosta aqui, deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau É o TS, tá? É o TS, tá? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Apoio, Diz Benorte, distribuidora de bebidas Clube VW Clube VW Ipiranga do Norte, Mato Grosso Tá gostosinho Mais uma qualidade Legend, Iago Paula Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Vai ser só colocado É o favelão que fala, né? Apoio Smokehouse Tabacaria Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Esse é o DJ Iago Bala Não tem jeito Desce me instigando De um jeito que malandro gosta Desce me instigando De um jeito que malandro Oh, como você tá maravilhosa Com esse shortinho Desce me instigando De um jeito que malandro Oh, como você tá maravilhosa Com esse shortinho Desce me instigando De um jeito que malandro Oh, vai Desce me instigando De um jeito que malandro gosta Apoio Autoelétrica Agrícola Clube VW Clube VW Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Mais uma qualidade DJ Iago Bala E fica de 4 em 4 horas fita, 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 fita de pau dentro Eita, é a metralha dos baile, só mandelão E um forte abraço aos nossos parceiros Amaral, Alemão, Chico, Everson Tocolini e Kawan Este é o CD, Clube VW Clube VW Ela deixa de ser solta quando ela aperta da ponta Ela senta na gemela palpa Vitamina sem perconha Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Toca no rabetão Mais uma qualidade BG Iago Paula Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Toma, toma 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 Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem Do caô Só que é só que é sucessagem Eu de Glock Roço nela E ela fica a vontade Eu de Glock Roço nela E ela fica a vontade Ela é do caô Só que é só que é sucessagem Do caô Só que é só que é sucessagem Eu de Glock Roço nela E ela fica a vontade Eu de Glock Roço nela E ela fica a vontade Toma, toma Apoio Conveniência do chefe Vai, vai, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai, vai Clube VW Clube VW Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Não quer ir embora Pode ir embora Porta aberta A vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Que se for da minha ex Foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se for da minha ex Foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se for da minha ex Foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Nossa, essa bunda é pó Nossa, a buceta é pó Soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Apoio. Diz Benorte, distribuidora de bebidas. Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino, doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa. Cadê as putas? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa. Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Apoio Smokehouse Tabacaria. Cheio de apareceu a quarentena. Ah, que pena. Ah, que pena. Tá baixinho de um possível. Cheio de apareceu a quarentena, pô. Está na pele, está na pele que é prédio. E se mande eu. Clube VW Ipiranga do Norte, Mato Grosso Muito resume, pouco papo O bonde tá na captura Balão sobe, o uísque desce O baile naquela bagunça Coscatonas putam Coscatonas putam Aquela bagunça B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade Vós catando as putas, vós catando as putas Aquela bagunça, aquela bagunça, aquela bagunça Vós catando as putas Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? É ele de novo, baby! Apoio Autoelétrica Agrícola E um forte abraço aos nossos parceiros Amaral, Alemão, Chico, Everson Tocolini e Cauã Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Que nós é bandido e não se apaixonou Com a noite você tem pra mostrar que me ama Com a noite você tem pra mostrar que me ama Tá no chão noidona Pensa a pau é uma tensão, tu quer piquitão do a roup Pensa a pau é uma tensão, tu quer piquitão do a roup Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Clube VW Depois que eu vinguei solteiro, agora ninguém me segura Essa cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Essa cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Eu vou cair em Guarujá Levanta em Ubatuba Chega de guardar dinheiro Coruja voltou pra rua A mulher me deixou Essa cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Cachaça pingue-chuca Essa cachaça pingue-chuca Apoio, conveniência do chefe Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas regras que eu te boto? Fala 300 Fala 300 Quantas botadas regras que eu te empurro? Fala 300 Fala 300 Quantas botadas regras que eu te boto? Fala 300 Fala 300 Quantas botadas regras que eu te empurro? Fala 300 Fala 300 Fala 300 Fala 300, Fala 300 Fala 300, Fala 300 Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas em que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Quantas botadas em que é que eu te pôr? Fala 300, fala 300 Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Hoje eu tô pensando na vena treta E ela quer fazer uma guerra Então vem de perna aberta E faz uma guerra com a sua xereca Vem de perna aberta E faz uma guerra com a sua xereca Hoje você cê tá de boa Hoje você cê tá no talento Quantas botadas em que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Quantas botadas em que é que eu te pôr? Fala 300, fala 300 Quantas botadas em que é que eu te pôr? Fala 300, fala 300 Quantas botadas em que é que eu te pôr? Que a gente já vai, a gente já vai, né? Fala 300, fala 300 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 Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Apoio, Desbenorte, distribuidora de bebidas. Clube VW. Clube VW. Ipiranga do Norte, Mato Grosso. E é o Cheque. DJ Dane no Vente. Aceita o que era a Vente. Feito o beat pra ver o Zé. Sabonete dovo pra esfoliar. Ela não quer outro, ela só quer me dar. Ela quer um sexo que a faça delirar. E DJ Dane, que hoje vai te empurrar. Ele vai te empurrar. Isso é assédio sexual. Isso é assédio sexual. Ela segura com fosa xereca, bem coladinha pertinho. Isso é assédio sexual. Isso é assédio sexual. Ela segura com fosa xereca, bem coladinha pertinho. Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta. Rasga essa buceta com essa cavangada bruta. Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta. Rasga essa buceta, rasga, rasga essa buceta, rasga, rasga essa buceta. O de na onda tava mal, chapadão de maconha tava mal. O de na onda tava mal, chapadão de maconha tava mal. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Sabonete 2 pra esfoliar. Ela não quer outro, ela só quer me dar. Ela quer um sexo, quer a farsa delirar. E DJ é Danny, que hoje vai te empurrar. Ele vai te empurrar. Isso é assédio sexual. Isso é assédio sexual. Ela segura com fosa xereca, bem coladinha pertinho. Isso é assédio sexual. Isso é assédio sexual. Ela segura com fosa xereca, bem coladinha pertinho. Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta. Rasga essa buceta com essa cavangada. Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta. Rasga essa buceta, rasga, rasga essa buceta, rasga, rasga essa buceta. O de na onda tava mal, chapadão de maconha tava mal. O de na onda tava mal, chapadão de maconha tava mal. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. E um forte abraço aos nossos parceiros. Amaral, Alemão, Tico, Everson Tocolini e Cauã. Fumoada me esquece pra multiplicar meus cães. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crir. Tiro a nossa tropa até. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Vixe, pode aumentar mais uma corneta que os caras chegam barulhando tudo. Clube VW Clube VW Apoio Smokehouse Tabacaria Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Vai flexiona na chota Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Eeeh, Talaway Eeeh, Talaway Eeeh, Talaway Eeeh, Tala aíó Rodei para a rua das puta Porque aqui é meu lugar Eeeh, Talaway Eeeh, Talaway Rodei para a rua das puta Porque aqui é meu lugar Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Ela monta no fogo, sereca Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Toma sequência de tapa na bunda, senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o touro gatona Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Esse é o CD, Clube VW Clube VW Eeeh, Talaue, Talaue, Talaia, onde ir pra rua das puta porque aqui é meu lugar Eeeh, Talaue, Talaue, Talaia, onde ir pra rua das puta porque aqui é meu lugar Vai no piroga, sua filha da puta grita bem alto quem é que te pega Eeeh, Talaue, 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 Talaue Retoma, Toma Tá ligado àqueles comecinhos tipo É, tipo aquela lá Ahnãnãnãn Tá ligado como começam asave? Eie G.B.R. Tá ligado como começam asave? Eie G.B.R. Eie G.B.R. Eie G.B.R. E.B.R. É tipo assim mesmo, começa asave Clube VW Clube VW Ipiranga do Norte Mato Grosso Eie E aí G.B.R E aí G.B.R. Hoje quem tá tocando é o tal do GBR Na revida putaria É você que sobe e desce na revida putaria É você que sobe e desce na revida o GBR É você que sobe e desce na revida putaria É você que sobe e desce na revida o GBR É você que sobe e desce Apoio Alta Elétrica Agrícola Agora eu tô solteiro vou pra rave do GBR Agora eu tô solteiro vou pra rave do GBR Só quero aspirar e honar Kiko Bumbum desce, desce, desce 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 Kiko Bumbum desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce, desce, desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce, desce Kiko Bumbum desce Tô pegando sua filha Tô no quarto, tô Tô pegando sua filha Tô no quarto, tô Eu tô pegando sua filha Não sei o que fazer O pai dela ta batendo na porta Não sei o que vou fazer O pai dela ta batendo na porta Ele batendo na porta ela vem batendo a bundana gostosa Ebê Essa daqui é pra escutar no churrasco de família no Domingão, tá ligado? Pra escutar aí no almoço, no almoço com a sogra. DJ Guidazeó vai comandar o Mandelão. Clube VW. Clube VW. Me desculpa pai, me desculpa mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei. Domingão, nada muda, é almoço com a família. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha. Tô no quarto, pô. Tô pegando sua filha, 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 tô pegando, tô beijando, tô pegando sua filha. Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento O pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora, toque, poque aqui dentro Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, pô, tô pegando a sua filha Tô no quarto, pô, tô pegando a sua filha Não sei o que fazer, o pai dela tá batendo na porta Não sei o que eu vou fazer, o pai dela tá batendo na porta Ele batendo na porta, ela vem batendo a bunda na gostosa Ele batendo na porta, ela vem batendo a bunda na gostosa Ele batendo na porta, ela vem batendo a bunda na gostosa Ele batendo na porta, ela vem batendo a bunda na gostosa Apoio, conveniência do chefe Domingo aqui, chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Este é o CD, Clube VW Clube VW Se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata No baile em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata No baile em Brás e ele tá passando Nós dançando, baforando, gostar no cano DJ, 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 Pedro, tá tocando Tá foda, vai falando Vem nó, tem a sapatinha Vem sentar no cano DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade Aí, caralho O naraná, taraná, taraná, taraná 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 Eu me abri, chego em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro bar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata Então vai já se prepara, na rabatomata Então vai já se prepara, na rabatomata No baile em brasa, aquele tá passando Nós dançando, baforando, moçada no cano DJ, 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 DJ Tá tocando, na foda vai falando Bem novinha, safadinha, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Aí, caralho O na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Clube VW Ipiranga do Norte, Mato Grosso Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O Top DJ do Som Automotivo 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 Oözão Norte, Mato Grosso Aê, aê, para tudo É a gente pau amaldi Aê, vem dela, tá? Aê, vem dela, tá? Ela é mais uma cachorra Tô pisando fofo, bebê Tô pisando fofo, bebê Doze mole é confortável Então vamo pro barraco Eu te saco, saco, saco Então vamo pro barraco Eu te saco, saco, saco Então vamo pro barraco Eu te saco, saco, saco Vem que vem novinha Esse é o DJ da Bill Gates Tô focadão no movimento Que a piranha tá fazendo Focadão no movimento Que a piranha tá fazendo Com a pica lá dentro Com a pica lá dentro Tô focadão no movimento Que a piranha tá fazendo Com a pica lá dentro Dos irmãos lá no pé Varado no bailão Sarrando na xereca Sarrando xerecão Xerequinha, 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 xerecão Toma, toma, vá pro vá pro dó Só catucação Xerequinha, 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 xerecão Toma, toma, vá pro vá pro dó Só catucação Xerequinha, 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 xerecão Toma, toma, vá pro vá pro dó Só catucação E um forte abraço aos nossos parceiros Amaral, Alemão, Tico, Everson Tocolini e Cauã Apoio Smokehouse Tabacaria Esse é o DJR Apoio Smokehouse Tabacaria Senta no Zé Valeu DJR Moleque é foda pra caralho Não feita, não feita, não feita O piranha E o piranha Porque vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Volta que terminou em caô Me comeu dentro do pão Vai dizer que não gostou Vai bate, bate na xerê E chega me machucou Vai bate, bate na xerê E chega me machucou Não para de cavalgar, cavalgar pirã Não para de cavalgar E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar Hoje ela tá no clima muito louca Em brazada de água colorida Pode, pode, ela vai maldita Pode, pode, senta na peca Pode, pode, vai maldita Pode, pode, senta na peca Pode, pode, vai maldita Pode, pode, senta na peca Vempira, vem piranha Que é a hora de você começar Lança, lança com essa xeréca Devagar Lança, lança com essa xeréca Devagar Esse é o que você quer e que vai começar a tocar Esse é o maestro dos... Brasil! Vocês estão ouvindo Clube VW Clube VW Agora a monta vai dançar Vai 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 Menino na semana é sete dias, sete copos que nós derrubou na cama e vai em coma Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Partiu logo pro resumo, qual mais quica, qual mais chanta? Qual mais quica, qual mais chanta? Qual mais quica, qual mais chanta? Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Mais uma qualidade, Legend, Iago Bala Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim Vai sim, vai sim, vai sim Vai sim, vai sim, vai sim Nois falar que ama é mentira, nois engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana É sete dias, sete copos que nós derrubou na cama E vai e toma, vai e toma, vai e toma, vai e toma Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Parte logo pro resumo, qual mais quica, qual mais santa Qual mais quica, qual mais santa Qual mais quica, qual mais santa Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Ao som do Google WM que hoje cê vai ser Vai ser Vai ser Apoio Autoelétrica Agrícola Clube VW Toda louca, ela vem com pouca roupa Foi descendo sem limite Subiu, parou na minha boca Toda louca, eu mal cheguei Ela já me pegou Do escuro e ninguém viu Eu chapando com você Na santo não bateu Deu PT Como é que não apaixona Se ela é porra louca Que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona No beijo saliente Que ela deu Que ela deu Como é que não apaixona Se ela é porra louca Que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona No beijo saliente Que ela deu Que ela deu Vem, vem Essa mina é brava É toda perigosa Me levou pro mau caminho Pra fazer o que ela gosta B.J. e Ago Bala Aqui sim tem qualidade Contra o mau caminho Pra fazer No escuro ninguém viu Eu chapando com você Na santo não bateu Deu PT Como é que não apaixona Se ela é porra louca Que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Um beijo saliente Que ela deu Que ela deu Como é que não apaixona Se ela é porra louca Que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Um beijo saliente Que ela deu Que ela deu Toda louca Ela vem com pouca roupa Foi descendo sem limite Subiu paro na minha boca Toda louca Este é o CD Clube VW Clube VW Tem! Jardim um curto desfiado Tão linda ela passou Viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A dia dele escondeu Tá vendo, amou Taraque, safado Se você não tá vendo Que ela tem idade Pra ser sua filha não Se enxerga tiozão O corpinho dela E o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os boys amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora O ex-hora tem feitiço Nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora tem feitiço B.J. Iago Bala Vai, coreguinha Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou E o fio assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapa e reclamou Tarato safado Você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não Se enxerga tiozão O corpinho dela E o guarda de trânsito Exerce a mesma função Ela dançando Provocando Bicho, nossa senhora Os boys amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora O ex-hora O ex-hora Os boys amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora O ex-hora O ex-hora Chora, papai!